Então, filosofia, ciência e teologia tem suas bases hoje em Aristóteles, um filósofo grego. Quem daqui que não sabia da importância de um filósofo como esse, um pensador? Não é à toa que a gente ouve falar tanto dele. Só que Aristóteles construiu a metafísica, ele deitou as bases da metafísica. Então a ciência é um pilar que vai apoiado na metafísica. A filosofia é outro pilar e a teologia é outro pilar que vai apoiado na metafísica. A metafísica está embaixo, é o solo de todo conhecimento humano, tudo está em cima da metafísica. Então o que acontece? O Dr. Kep, agora em 77, descobriu esse fenômeno da inversão. A inversão é um fenômeno inconsciente, você não percebe que você está invertido. Você não percebe, é um fenômeno inconsciente. Só que o Dr. Kep descobriu um método para acessar esse inconsciente e perceber quando que a pessoa está invertida ou não está invertida. Imagina pessoal, se você tem na mão o fio do novelo. Vocês estão vendo a implicação do que significa uma descoberta com uma inversão? O que você vai fazer no novelo? Você fala, uau, deixa eu puxar aqui. Ele puxou, veio Freud. Freud, opa, então deixa eu desinverter Freud, desinverteu a psicopatologia. Ele falou, olha que bacana, deixa eu puxar um pouquinho mais, vamos lá atrás. Opa, Maxwell e o eletromagnetismo, nossa, mas ele também está invertido. Deixa eu desinverter, deixa eu puxar um pouquinho mais, Newton, putz, esse aqui era demais. E vai puxando, vai puxando, chegou na base lá, Aristóteles. A base do mais invertidão de todos. Qual é a inversão do Aristóteles? Gente, sabe o que vai acontecer? Se você desinverter a metafísica, o que acontece com isso aqui? Desinverte tudo, você vai ter que desinverter tudo. Então, abre caminho para uma nova civilização, uma nova ciência, uma nova teologia, uma nova forma de espiritualidade, uma nova filosofia de vida. Então, nós estamos observando aqui o nascimento de uma nova civilização. Como eu gostaria de poder passar esse conhecimento para vocês, assim, em forma de sentimento e não de raciocínio, de lógica. Porque com lógica, aquela coisa acadêmica, né? Aqueles professores com aquele ovo na boca, blá, 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 blá. A pessoa não entende, né? Começa a dormir. A gente transmite as ideias por energia, por vibração, por sentimento, entende? Essa já é consequência de uma desinversão. Porque o conhecimento, ele não é meramente intelectual. O conhecimento, ele é essencialmente amor. Essencialmente amor. E a pessoa que tem amor, ela quer fazer, ela quer levar o bem que ela tem para os outros. Então, a civilização que está nascendo é uma civilização que cada um aqui vai querer o bem do outro. E como consequência, ele vai ter o bem dele. Vocês já imaginaram onde é que vai chegar isso? Ir para as estrelas vai ser uma mera consequência. Mera consequência. Então, vamos começar essa revolução agora. Qual que foi o erro do Aristóteles? Mostra aí. Ó, primeiro eu vou dizer para vocês o que é a física. Eu mesmo traduzi isso aí de um dicionário inglês. Olha lá. A física não se ocupa especificamente das alterações químicas que ocorrem, mas com as forças que existem entre os objetos e a inter-relação entre matéria e energia. Física, pessoal, estuda força, energia e matéria. É isso aí. E as relações entre matéria e energia. Se eu pego esse microfone, empurro ele para lá, empurro para cá, isso é física. Estou falando aqui, estou transformando a energia sonora, mecânica, em elétrica, para depois retransformar em mecânica no alto-falante. Isso é física. Estuda essas transformações das forças e da energia na matéria. Entende? Então, tudo que a gente tem de tecnologia vem desse conceito. Agora, a física se apoia em dois pilares, que é a teoria da relatividade. É igual a MC2, já perdi 50% dos ouvintes. E a mecânica quântica, que eu nem quis saber de fórmula ali, é pior, é muito pior ainda, né? Que é a chamada universo de partículas, forçação das partículas. O que eu queria que vocês vissem nisso aqui? A física é dividida nessas duas grandes teorias. A relatividade que lida com o grande, o macrocósmico, e a quântica que lida com o pequeno, a nanotecnologia, tudo que é pequenininho. Esses são os dois pilares. E elas se apoiam na base aristotélica, que a energia vem do potencial. Energia vem da matéria. Vou traduzir potencial para matéria, tá? Por enquanto fica assim, potencial igual a matéria. Energia vem da matéria. Qual que é o... Então, nessa filosofia, o maior vem do menor e a energia vem da matéria. Não é verdade isso? Se você pensa em obter energia hoje, como é que você pensa? Me fala. Bateria. Bateria tem matéria? Tem. Ímã tem matéria? Tem. É daí que você tira energia. Gasolina é matéria. Gás é matéria. Lenha é matéria. Tudo. Tudo é matéria. Então, você vai pensar assim, pô, mas como é que pode você extrair energia de uma coisa que não é matéria, então? Só se for do nada. Ah! Aí que a gente começa a pensar, o nada? Será que do nada sai alguma coisa? O que não tem matéria seria capaz de dar alguma coisa? Então, você vai ser obrigado a perguntar o seguinte, será que o nada é o nada mesmo? Entende? O nada não é o nada. A gente já vai voltar a esse assunto. Vai mais uma. Então, na primeira parte do livro, o Dr. Kep coloca assim, a inversão fundamental da física, o engano fundamental da física, está na identificação de energia com matéria. Por exemplo, a teoria da relatividade, E igual a MC2, para quem sabe matemática básica, a mais básica matemática, se o M for zero, quanto é o E? Você multiplica qualquer número por zero, quanto dá? Zero. Então, o E é zero. Então, não tem energia. Se não tiver matéria, não tem energia. Então, para o Einstein, o Einstein é considerado na filosofia um dos cientistas mais materialistas que a história já conheceu. Ele reduziu o universo todinho ao mundo material. Ele é o mais materialista de todos. Se não tiver matéria, não tem espírito. Então, Einstein ajudou a acabar com a religião. Inconscientemente. Ele não sabia. Porque ele mesmo se dizia, ele até dizia que acreditava numa força maior. Mas, gente, qual é a consequência de uma ciência que acredita que você só tem energia se tiver matéria? Deus tem matéria? Então, ele existe? F igual a M vezes aceleração. Segundo a lei de Newton, quantidade de movimento. F, massa vezes aceleração. Quer dizer, eu só tenho força quando tenho massa. É isso? Então, vocês estão vendo que nós vivemos num período onde a filosofia da física substituiu a religião. E hoje ela está sendo a religião da humanidade, a física. E ela direciona uma tecnologia também igualmente invertida. Então, nós estamos indo todo para o buraco, destruindo o nosso planeta, em virtude de uma inversão. Para o outro. Então, na teoria da relatividade, só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar, o espaço e o tempo são afetados pelo movimento. Mas, olha aí, a força de gravidade é uma curvatura do espaço-tempo causada por corpos massivos. Então, Einstein chegou ao ponto de dizer que a gravidade é o espaço curvado, o espaço-tempo curvado em torno da matéria. Então, quando a luz passa assim perto, a luz do sol passa perto da Terra, ela sofre uma curvatura. Essa curvatura não é porque a Terra atrai, mas é porque a Terra entorta o espaço em volta e a luz faz assim, segue uma pista torta. Quer dizer, a gente precisa entortar a cabeça para tentar entender um negócio desse. Não é verdade? Tem que entortar mesmo. Aí é interessante, né? Vê o outro. Isso levou a esse tipo de ideia aí. Se você tem uma massa que encolhe o espaço, que curva o espaço, qual é a consequência última lá no início do universo? Então, o cientista esperto vai chegar e falar assim, ah, bom, usando a lógica pura, né? Porque aí ele já deixou a espiritualidade lá atrás. Usando os cálculos matemáticos e a lógica, nós vamos chegar que houve um ponto, uma singularidade no espaço, que é um Big Bang, onde tudo começou de uma bola de pingue-pongue, de uma matéria menor que uma bola de pingue-pongue, e nasceu todo esse universo. Vocês acreditam nisso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.